Aqui no programa do Luiz Faustão, não é não? Aliás, meu amigo, lembre-se, para esse ditado, a ocasião faz o Faustão. Porra que vieram os inimigos do rei da vilã. Atenção então, agora o som daquele latido, o inimigo já arrepia, vamos lá. Olha a hora. Atenção, ao vivo, inimigos do rei, vamos lá. Vamos dançar, oi. Atenção, ao vivo, inimigos do rei, vamos lá. Sim, sem casca. Oferecia a ela o bicho do sexismo, Oferecia a ela uma batida de irmão, E eu pensei que ela gostava do círculo, E eu pensei que ela era de copião. Ela disse, sim, sem casca comigo. Sim, gosto de tudo que eu faço. Sim, sem casca comigo. Sim, todo mundo ligado na barata. Não vou demorar na barata, E eu acho que esse espírito que tem um buraco, E eu penso que eu faço. Agora com o telefone, E eu penso que não vou mais bom, Tudo coisa é tipo de veneno, Você acha mal? Sim, sem casca comigo. Sim, sem casca comigo. Eu gosto, tudo que eu faço. Sim, sem casca comigo. Sim, sem casca comigo. Agora com o telefone, Batou no pau. E agora, vamos lá! Mulher, cuar, oi Sim Sim Vem cá pro caí do Rio Sim, vá, 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 vá Sim, vem cá pro caí do Rio Sim, é, vem cá pro caí Vai em carácia, vai em carácia Tô de cuidado com a batalha de burraça É, meu Deus, Luís Fernão, pro anil, mostra aí Tô de cuidado com a batalha de burraça ao vivo inimigos do rei o 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